Vamos interromper a programação para voltar ao Palácio do Planalto, onde vai ocorrer neste momento a declaração de imprensa do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Vamos acompanhar. Com muita satisfação estamos recebendo hoje o presidente do Paraguai, se assim me permite, meu irmão Marito, Mário Abdo. Temos muita coisa em comum na política e também no tocante a costumes, a valores familiares, a queremos o Brasil e o Paraguai fortes, punjantes e estamos tratando de questões de interesse dos nossos países, que juntos poderemos sim progredir e trazer felicidade aos nossos povos. Nós tratamos de muitos assuntos, entre eles a questão de Itaipu, binacional, a questão do combate ao crime organizado, a questão de exilados. O Brasil e nosso governo não dará asilo para terroristas ou qualquer outro bandido escondido aqui no manto de preso ou refugiado político. Tratamos da questão automotiva também. Uma novidade extrapauta com o nosso secretário da Pesca, Jorge Seif, da possibilidade de também aproveitarmos esse mar de água doce lá da usina Itaipu para produzirmos até 400 mil toneladas de peixe por ano, o que praticamente dobraria o que nós hoje temos na nossa aquicultura ou na nossa piscicultura. Então, as questões as mais variadas possíveis trouxemos a bom termo e estamos perfeitamente emanados e podemos fazer o melhor para o Brasil e o Paraguai. Então, é dessa forma que eu estou muito feliz, juntamente com os meus ministros, em receber a visita do presidente do Paraguai. Se Deus quiser, no corrente ano, faremos uma visita ao Ábido. E essa visita, com toda certeza, será na pedra fundamental de uma das pontes que nós construiremos juntos, melhorando muito a questão comercial e a façade de locomoção de nossos povos. Então, prezado marido, Vossa Excelência, é muito bem-vinda aqui no Brasil. Daqui a pouco almoçaremos juntos. E estou muito feliz em, mais uma vez, recebê-lo pela terceira vez. Muito obrigado. E a palavra é de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Bolsonaro, a todo o seu gabinete, a toda a sua equipe de trabalho. Estou muito feliz em estar aqui na primeira visita bilateral, nesta reunião de trabalho entre ambos os gabinetes, nesta cidade, que é histórica, que tem uma grande trajetória histórica de fraternidade entre os nossos povos, entre a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, hoje somados em uma visão compartilhada nos desafios que se apresentam como região num tempo no qual o mundo pede de uma liderança firme perante a importância do fortalecimento das democracias no mundo. As relações diplomáticas, as relações internacionais, elas não têm que ser somente construídas por interesses, mas também por princípios e também valores. Essa história dos nossos povos hoje nos une na defesa da liberdade. Na defesa da democracia da região. Que nem a República Federativa do Brasil, nem tampouco a República do Paraguai, se mantém indiferentes ao sofrimento de um povo irmão, como é o caso do povo venezuelano. E hoje pode ser a Venezuela, mas amanhã pode ser qualquer outra nação. Por isso sustentamos que não é mais a hora de estarmos indiferentes perante os verdadeiros desafios que se apresentam perante as nossas sociedades. O fortalecimento institucional de que nossos povos possam fortalecer através deles suas instituições, que as nossas democracias possam prosperar com instituições que sejam sólidas. Que as nossas democracias possam dar um resultado positivo ao nosso povo, a ambos os povos. Para que as nossas democracias não sejam terrenos férteis para o populismo, para projetos irresponsáveis. Nós temos aqui a obrigação, porque temos uma visão compartilhada de defesa dos valores da família. Os valores da integração, de benefícios mútuos à integração. Os processos de integração, todos temos que ganhar. E esse é o compromisso que nós construímos com o senhor presidente, com a sua equipe de trabalho, avançando em temas específicos, que são até dívidas históricas entre o Paraguai e o Brasil. Conectividade, se Deus assim o deseja, iremos logo inaugurar na próxima visita do presidente brasileiro. O Paraguai será para o início do segundo ponte com a República do Paraguai. Logo de 52 anos, a ponte entre Foz do Iguaçu, o estado de Paraná, e o presidente Franco, o estado em departamento, como chamamos, do Alto Paraná, na República do Paraguai, financiado este por uma obra que, mais uma vez, mostra a união, o potencial da união dos nossos povos, o talento brasileiro, paraguaio, que podemos construir e, até o momento, estamos imbatíveis na maior represa de gerações de energia do mundo, a Itaipu Binacional. Um orgulho para os nossos povos, demonstração do talento do que pode ser feito dentro dos processos de integração, quando existe boa vontade presente. Hoje, eu vislumbro o futuro com grandes esperanças. Esses processos de integração se fazem necessários. Hoje, o mundo mudou. A integração é irreversível no mundo. E o Paraguai conta com uma economia que se complementa com a economia brasileira. Somos países que podemos desenvolvermos de forma mútua, gerando competitividade através da produção e da cadeia produtiva das nossas indústrias. Somos países... Somos aliados estratégicos com a geração de energia na produção de alimentos, na industrialização dos processos, das nossas matérias-primas. Hoje, tocamos aqueles pontos que fazem esse desafio às nossas relações, que aportam esses desafios à Itaipu. Seja qual fosse o processo de negociações, estou certo de que, tal como foi no início, seguirá sendo beneficiosa para ambos os povos. Fortalecendo a nossa conectividade já há algum tempo, esta é uma dívida histórica. E, sobretudo, principalmente, pelo fato de que as obras possam ser feitas em qualquer governo, mas a defesa de valores e dos princípios e colocar, aportar conteúdos à nossa democracia, que sejam conteúdos de realizações e de valores, acredito que seja este o grande desafio das lideranças, que hoje estão à frente e na condução dos nossos povos. Por sorte, essa é a grande maioria hoje na América do Sul. Eles esperamos que nossas integrações possam gerar resultados e desenvolvimento para ambos os povos, para que tanto a República Federativa do Brasil, assim como o Paraguai, possam viver, talvez seja a melhor etapa histórica dos inícios das nossas relações bilaterais. Esse é o meu desafio como presidente. Aqui eu me sinto em casa da República do Brasil. Eu sei que o presidente também se sente muito à vontade, como se estivesse em sua casa, às vezes, que visita o Paraguai. Temos muito mais coisas que nos unem, ou coisas que nos dividam. Estou certo de que esta será uma etapa histórica, onde esses laços antigos de amizade e cooperação mútua irão ser fortalecidos. e vamos a escrever uma história comum, não somente para os nossos povos, mas também uma história comum para a nossa região. Muito obrigado pelo convite, seu presidente. Muito obrigado a toda a equipe de trabalho. Estou certo de que, dentro de pouco tempo, estas reuniões vão começar a dar frutos, esta sintonia e harmonia que pairou nesta primeira reunião de trabalho entre os presidentes e entre os nossos gabinetes. Muito obrigado. E que Deus bendiga ao Brasil e que proteja ao Paraguai e que salve a Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrada a sessão. Nós acompanhamos a declaração à imprensa dos presidentes Jair Bolsonaro do Brasil e do presidente Mário Ábido Benítez do Paraguai. O presidente Jair Bolsonaro destacou que alguns temas foram discutidos neste encontro que terminou agora há pouco no Palácio do Planalto, entre eles o setor automotivo e o acordo que existe entre os dois países e também a possibilidade de se utilizar as águas da usina hidrelétrica binacional de Itaipu para a piscultura, para a produção de peixes. Estima-se que por ano possam ser produzidos na lagoa de Itaipu 400 mil toneladas de pescado. Estes foram alguns destaques feitos pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, neste encontro com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez. Já o presidente do Paraguai ampliou um pouco a questão e a discussão e desenvolveu a ideia da integração entre os dois países. Mário Ábido Benítez disse que existe uma relação histórica e cultural que une o Brasil e o Paraguai. Só que a partir de agora ele vê que esta etapa histórica está se aprofundando, citou também outros países da região, e disse que a integração é a principal força que une esses povos no enfrentamento de problemas e também no estabelecimento da liberdade e da democracia na região, no caso, a América do Sul. Mário Ábido Benítez citou, por exemplo, a questão da Venezuela e disse que nenhum país na região pode ficar alheio ao sofrimento que está sendo causado, que está ocorrendo junto ao povo venezuelano. Vamos agora para um intervalo. Continue na NBR, a TV do Governo Federal, e continue vendo a visita oficial do presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, aqui ao Brasil. Tudo pode ser acompanhado pelas nossas redes sociais e aqui pela TV NBR, a TV do Governo Federal.